E hoje é dia do consumidor, né? E o que será que os comerciantes estão fazendo para segurar os clientes nas lojas? O repórter Marcio Adalto foi às ruas atrás dessas respostas. Eles olham, analisam, comparam. A falta de dinheiro no bolso fez surgir uma geração de consumidores mais informada e exigente. O consumidor está mais exigente, né? E hoje as oportunidades são grandes, né? Tem muita loja, acho que globalização, todo mundo tem mais ou menos o mesmo produto. O diferencial acho que seria mais atendimento, alguma coisa mais diferente para atrair realmente o consumidor. E para chamar a atenção desse novo perfil de cliente, as lojas se esforçam e muito. Você procura expor aqueles produtos que estão em promoção, que a gente coloca em mídia, né? Ali bem acessível para o cliente ver que realmente é verdade aquela promoção. E trabalhar, né? Falar da oportunidade que ele está tendo de comprar, da condição de preço, que é assim por pouco tempo, né? Esse é o trabalho. Quem é comerciante sabe a junção de preço baixo com qualidade no produto é determinante na hora de atrair o cliente para dentro da loja. Mas o segredo mesmo está aqui, atrás do balcão. O bom atendimento continua sendo o grande responsável pela efetivação da venda. É você ter paciência para ouvir o seu consumidor, que ele já está cansado no seu dia a dia, ele já tem os seus problemas. Então, quando ele procura alguma empresa para comprar um produto, ele quer ser bem atendido, ele quer ser valorizado. Então, você tem que ter paciência, conhecer o produto e saber ouvir o seu cliente, o seu consumidor. Saber ouvir é o grande segredo. Uma pesquisa feita por uma empresa sueca mostrou o Brasil no penúltimo lugar na classificação sobre atendimento iniciado com um sorriso aos clientes. Segundo o levantamento, o vendedor brasileiro é um dos menos simpáticos do mundo. O país ocupa a 15ª posição entre os 16 países do ranking, atrás apenas do Japão. Para reverter esse cenário, tem muita loja apostando nos treinamentos dos colaboradores e na recepção diferenciada dos consumidores. Esse cliente tem que ter o tapete vermelho para entrar dentro da loja. Porque a diversidade que tem, às vezes, de clima e de tempo, ele vai sair de casa dele com uma necessidade. E cabe a nós atender essa necessidade do cliente. Sempre com sorriso no rosto. Sempre com sorriso no rosto, que é o mais importante de tudo. Isso é fundamental mesmo. Hoje o PROCON de Prudente faz uma ação no centro da cidade para tirar dúvidas dos consumidores. Rubens Nakato está lá e ao vivo conversa com a gente. Nakato, boa tarde para você. Até que horas as pessoas podem esclarecer essas dúvidas? Casa Grande, bom dia a você, bom dia a todos. O pessoal do PROCON e também da OAB, da parte de defesa do consumidor, está por aqui até às três da tarde, prestando esse serviço à população. Quem tem dúvidas aí, pode vir até aqui à Praça 9 de Julho. O pessoal montou essa tenda aqui para atender aí quem tem dúvidas. Para esclarecer um pouquinho mais, eu estou aqui com a Priscila. Priscila, o pessoal que chegar até aqui à Praça vai encontrar nesse atendimento hoje. Bom dia. Bom dia. Nós estamos aqui, PROCON Estadual, PROCON Municipal e OAB, tirando dúvidas dos consumidores. Então, consumidor que tiver alguma dúvida em relação a consumo, alguma conta de energia que veio com uma cobrança, que não sabe do que se trata, o consumidor pode vir aqui que a gente está tirando dúvida. O consumidor que já souber do seu direito, que sabe que está certo, que já tem a documentação certa, que já sabe do que tem que levar no PROCON Municipal, nós não estamos fazendo atendimento de reclamação aqui, aí esse consumidor tem que ir ao PROCON Municipal. Aqui é só se a pessoa tem alguma dúvida, ou então se a pessoa não sabe se tem ou não o direito. Ou se também tiver alguma dúvida em relação aos documentos que precisa levar no PROCON Municipal para não ter que enfrentar a fila lá, então pode tirar as dúvidas aqui. Priscila, que tipo de reclamação ou de dúvida que é mais comum que chega por aqui? A mais comum que está tendo aí é em relação a assuntos financeiros. O pessoal está bastante endividado, viu, Nakato? O pessoal está perguntando aí se tem questão de juros abusivos. É bom até esclarecer aqui que a Fundação PROCON não discute juros. Esse pessoal que está achando que tem juros abusivos precisa procurar o judiciário, um advogado. Aqui nós só vamos ver essa questão de cobrar alguma cobrança indevida na conta, ou então na fatura do cartão, aí sim. Está sendo feito mais algum tipo de trabalho por aqui também? Sim, além disso, hoje em todo o estado de São Paulo, a Fundação PROCON, em parceria com vários PROCONs municipais, está com um manifesto contra um projeto de lei que vai alterar o plano de saúde. Então nós estamos fazendo esse manifesto, distribuindo panfletos e coletando assinaturas. Certo. Priscila, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Pois é, você que tem dúvidas aí, que precisa do auxílio aí do PROCON nessa parte de defesa do consumidor, pode chegar até aqui à Praça 9 de Julho, até às 3 da tarde. O pessoal fica por aqui, inclusive, com o abaixo assinado, viu, Casa Grande? Combinado, Nakato. Aí fica na região central, todo mundo consegue chegar com mais facilidade. Bom dia para você e um bom trabalho.